Fazer um convite aqui, nós estamos falando de violência, o mundo está precisando de paz, né? E neste fim de semana, no domingo, tem a Caminhada da Paz aqui em Divinópolis. A Karina Leles vai trazer os detalhes para a gente. A caminhada faz parte das ações da Campanha da Fraternidade 2024 da Diocese de Divinópolis. Eu converso agora com o padre Luiz Fernando, que tem mais informações para a gente. Padre, quem pode participar dessa caminhada? Todos aqueles que quiserem participar estão convidados para esta campanha, que é fruto de um dos exercícios, de uma das propostas da nossa Campanha da Fraternidade deste ano, que versa sobre a amizade social, com o lema Vós Todos Sois Irmãos e Irmãs. Esta caminhada quer nos lembrar deste propósito, que é fruto também de todas as ações dessa campanha, fruto também dos pedidos do Papa Francisco e também da nossa igreja, para formarmos comunidade. Porque muitas vezes vemos inimizade, vemos conflitos, vemos injustiça, vemos tantas coisas que atrapalham esta amizade social. Por isso, todos aqueles que desejarem participar estão convidados no próximo domingo, dia 18 de fevereiro, de 8 horas saindo da igreja de São Francisco de Assis, até a igreja de Nossa Senhora da Paz. Próximo domingo, 18 de fevereiro, saindo da igreja de São Francisco de Assis, até a igreja de Nossa Senhora da Paz, onde acontecerá então a Santa Missa, com todos aqueles que participarem desta caminhada. É necessário fazer alguma inscrição antecipada? Tem algum custo? Nenhum custo, nenhuma inscrição. É muito importante que os fiéis, católicos, cristãos, venham fazer esta caminhada, para mostrarmos essa fraternidade, esse compromisso nosso com esta campanha, e também com a relação fraterna e precisa existir em todos aqueles que fazem parte da mesma fé, dos aqueles que querem participar de uma mesma comunidade, e assim seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo. Certinho, muito obrigada pelas informações. Então, reforçando o convite, neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, na igreja de São Francisco de Assis. De volta ao estúdio. Obrigado, Karina Leres, pelas informações.